O Ferroviário foi prejudicado nessa falta e não foi falta e saiu o primeiro gol do Bahia. Veja que não aconteceu a falta. O jogador do Bahia chutou foi a perna do Ferroviário. Observe, Paulinho como ele acha? Ali não foi falta. Agora nessa jogada na área, indiscutível, pênalti. O zagueiro deixou a perna esquerda, observe a perna esquerda dele aí. Ele deixou, derrubou, pênalti indiscutível, bem marcado. Obrigado.